Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais, que alegria estarmos aqui para o GPEC, Grêmio Espírita, Perseverança e Caridade, nessa quinta semana espírita, participando juntos na comemoração dos 160 anos de O Livro dos Médiuns. Nossos parabéns a essa casa tão querida por essa comemoração, por comemorar tantos anos de serviço ao Cristo em interruptos. Que bom! Parabéns à diretoria, a todos os trabalhadores deste santo lugar, a equipe de benfeitores espirituais, que mesmo em períodos como este que a gente está vivendo, de pandemia, sempre nos ajudam com o objetivo de manter a nossa conexão, né? Para que a gente possa ser esses que oferecemos as migalhas e aguardamos que Jesus as multiplique. Então, é nesse clima de felicidade, de reconhecimento, de votos para que venham mais anos de serviço, que nós vamos refletir sobre um tema muito especial, mediunidade e reforma íntima, a influência moral do médium. Então, um tema de fôlego que Jesus nos ajude para isso antes, né? Como é hábito nas nossas reflexões, vamos aquietar os nossos corações, elevar os pensamentos ao alto, dirigindo ao Senhor as nossas súplicas. Cristo, é com muita humildade e singeleza que nos reunimos diante de vós para agradecer. Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, por todos esses anos em que o JPEC esteve de portas abertas para o exercício da fraternidade. Que nunca nos falte o ânimo, o trabalho, a coragem para poder vencer os obstáculos. Senhor, abençoa a todos e a cada um que estamos aqui psiquicamente reunidos. Envolve-nos na vossa santa e divina paz. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos falar um pouco sobre esse tema, mediunidade e reforma íntima e sobre a influência moral do médium. Nosso objetivo aqui é estudar, de algum modo, as características do médium e tentar entender como que isso influencia nas comunicações espíritas. Como é que se dá essa interferência, essa influência, melhor dizendo? E aí a gente pode começar citando o próprio livro dos médiums, na segunda parte, capítulo 19, item 223. Esse item contempla uma série de perguntas e lá na sétima pergunta vai ter o seguinte. O espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações em que os imortais que deva transmitir, provindas de outros espíritos, em que os imortais respondem, exerce, porquanto se estes não lhe são simpáticos, pode ele alterar-lhe as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e às suas pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos. Autores das respostas, constitui-se apenas em um mau intérprete. Olha que interessante. Nós, espíritos imortais, somos como antenas irradiantes, como as torres de transmissão celular, de rádio, como os emissores do HF, VHF e outras ondas do espectro eletromagnético. O tempo inteiro, nós estamos irradiando pensamentos. E mesmo que não seja de um modo consciente, Emmanuel vai utilizar uma expressão muito especial, que é de situações magnéticas, inconscientemente, nós estamos atraindo ao derredor dos nossos passos, provas, circunstâncias, pessoas, expedientes, que de certo modo têm ressonância com o nosso mundo íntimo. Então, imagine que um de nós, sendo médium ostensivo e, portanto, aqui intermediário de comunicações com o mundo espiritual, isso nos faz um instrumento. E esse instrumento precisa estar afinado pelo diapasão de Jesus, o que a gente chama de mediunidade com Jesus. A gente sabe que mediunidade, há, inclusive, uma obra pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, Mediunidade em Sintonia, que eu recomendo a todos que leiam, um livro pequeno, mas muito profundo. Então, nessa obra, Emmanuel vai falar que o médium, ele precisa, a gente sabe que ele não é perfeito, ele ainda está no seu estágio de imperfeição, na experiência humana, para poder experimentar, experimentar-se, vivenciar suas provas. E muitas vezes o próprio exercício da mediunidade está relacionado a esses compromissos. Então, o fato desse serviço, ele vai sendo melhorado e burilado à medida que a gente trabalha e se trabalha. Ou seja, a gente pode crescer através do nosso trabalho. A gente pode crescer através do nosso investimento nessa atividade. Por isso, reforma íntima é um compromisso, não apenas íntimo, não apenas pessoal, intransferível, subjetivo, do tipo, eu quero me estimular a trabalhar no meu aprimoramento evolutivo para ser uma pessoa de melhor convivência, para ser alguém que tenha mais sucesso nas suas relações, nos projetos que faz, para que eu possa viver de uma forma mais harmônica, para que eu conquiste a serenidade e paz. Isso é o mais básico. Mas o esforço que a gente faz em melhorar a si mesmo, quando nós atuamos na mediunidade, passa também a ter uma responsabilidade pelo trabalho que a gente exerce nessa seara, na seara mediúnica. Então, a nossa influência moral, por exemplo, está relacionada com afinidade, com simpatia e antipatia. Em O Livro dos Espíritos, há uma série de questões, no capítulo 6, Vida Espírita, na parte segunda, Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, e tem umas questões que falam justamente sobre isso, sobre simpatia, antipatia, como que se dá. Então, numa manifestação mediúnica, isso fica muito estuante, a gente não consegue disfarçar as nossas afinidades, e isso pode nos levar a deturpar a mensagem. Como, por exemplo, aquele telefone que apresenta ruído, que está com algum contato ruim, que já está bastante velhinho, danificado, e que as ligações não são de qualidade, ou seja, não são fidedignas. Só que no caso da mediunidade, não é tão simples assim, não é exatamente um ruído que deturpa e que atrapalha da gente ouvir a mensagem, e a mensagem fica em colo. Muitas vezes a própria mensagem é decodificada de uma forma deturpada, ou condensada, ou deslocada, enfim. E nesse ponto, pode haver uma influência muito maior do espírito medianeiro, do que propriamente daquele que é o comunicante. Isso é importante a gente perceber, porque nem sempre o melhor médium é aquele de maior bagagem intelectual. A moralidade sempre se sobrepõe à sinceridade dos sentimentos, à honestidade para poder defrontar as suas questões e se trabalhar. Eu me lembro de uma expressão inesquecível, que Kardec utiliza no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, no livro A Gênese. E nesse ponto ele fala sobre a superioridade da natureza de Jesus. E ele utiliza uma expressão belíssima. Ele chama Jesus de o médium de Deus. Então no texto dele falando sobre a superioridade moral do Cristo, ele vai dizer que quando Cristo esteve conosco, a sua alma presa ao corpo, estritamente pelos laços indispensáveis, devia lhe dar uma dupla vista. Não somente permanente, mas de uma penetração excepcional. E bem superior àquela dos homens comuns. Justamente por conta desse fato do Cristo ter essa superioridade moral absoluta. Então Kardec se explica, dizendo, Então isso é importante para a gente perceber a influência moral do médium. Em última instância, no caso do Cristo, o Espírito puro, Emmanuel utiliza uma metáfora muito bela em pensamento e vida para falar sobre isso. Ele diz que nós, espíritos imortais, resplandeceremos no espelho da nossa alma a face de Deus. No sentido de que a medida que a gente vai se aperfeiçoando moralmente, a gente vai deturpando cada vez menos aquilo que representa a mensagem divina, a ponto de um dia chegar, e oxalá que chegue logo, nós poderemos refletir basicamente sem perturbação. Para isso, a gente precisa empreender esse esforço para domar as nossas malas inclinações para vencer a nós mesmos. Por vezes, esse esforço é muito doloroso. Muito doloroso. Nós somos, meus amigos, almas combalidas. A gente vem deambulando nas mesmas questões. Muitas vezes, muitas vezes, é aquele disco arranhado, reencarnação após reencarnação. E que a gente não consegue vencer esse padrão, mesmo com muito esforço. É por isso que eu gosto tanto do nome do centro. Perseverança e caridade. Depois que eu conheci o JPEC, utilizei isso como lema da minha vida. Porque é isso que a gente precisa na nossa vida. Perseverança e caridade. E nada mais. Porque a perseverança vai nos manter fiéis ao objetivo esposado. A perseverança é aquilo que o apóstolo Paulo dizia. Rumo ao objetivo. Foca na sua missão, no que você veio fazer aqui. E não importa o que acontecer, o trabalho que der, os anos que levarem, o quanto você vai sofrer, essa é a meta que está sendo proposta. É para lá que a gente precisa se direcionar. Então, a gente precisa manter a perseverança e, através da caridade, principalmente a caridade para conosco, a gente vai experimentando essas vivências com o objetivo da gente se tornar cada vez melhor. Então, é importante a gente não desistir. E aí, ainda no capítulo 19 de O Livro dos Médiuns, na questão 223 ainda, a pergunta seguinte, subsequente, é Será que é por isso, por conta dessa questão da afinidade psíquica dos médiuns, da influência que os médiuns exercem, que os espíritos têm preferência por certos médiuns? E a resposta não tarda. Não há outra causa. Os espíritos procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os seus pensamentos. E o quanto são raros esses médiuns maleáveis como Chico, permeáveis como Chico, que fazia a comunicação como ele dizia, se tornou carteiro de tantos remetentes, tantos espíritos que se manifestavam por intermédio de Chico e que nos ligaram às suas mais de 400 obras psicografadas para não falar das psicofonias e outros fenômenos medianímicos, de que ele era protagonista, por assim dizer. Então, é por isso que no capítulo 20, lá no item 226 de O Livro dos Médiuns, a gente vai ter que o desenvolvimento da mediunidade, ele não necessariamente guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. O que isso quer dizer? A gente sabe que a mediunidade com Jesus é uma mediunidade mais segura, mas a mediunidade pode ser desenvolvida, mesmo sem esses caracteres de moralidade estuantes. A faculdade, propriamente dita, ela se radica no organismo. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente. E isso independe do aspecto moral. Agora, o uso que é feito da mediunidade pode ser bom ou mal, conforme as qualidades morais do médium. Então, quase sempre a mediunidade, ela é concedida como um instrumento de melhoria espiritual. Primeiro do médium, e sobretudo da humanidade inteira, que através daquele médium, será beneficiada. E nessas condições, o indivíduo renazce com uma organização física compatível, que demonstra essa sensibilidade aguçada para um ou outro tipo de mediunidade. Então, assim, do ponto de vista da execução, o médium é um instrumento, mas ele exerce uma influência muito grande sob o aspecto moral. Porque para se comunicar, o espírito desencarnado, primeiro, precisa ter uma identificação com o espírito medianeiro, e essa identificação pode não haver, e aí pode haver, ao invés de atração, repulsão entre ambos, comunicante e medianeiro, e se os bons têm afinidade com os bons, e os maus têm afinidade com os maus, as qualidades morais do médium, exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Aqui eu gostaria de fazer um preâmbulo. A gente não pode esquecer que em muitos despertares na mediunidade, inclusive, as comunicações serão feitas por espíritos sofredores, e mesmo médios experimentados, como era o caso do próprio Chico, ainda continuarão recebendo a influência de espíritos sofridores, como caridade, para os ajudar, em algumas circunstâncias, até por influência do mentor espiritual, para que não se perca em vaidade, e para testar o instrumento. Porque a mistificação é um dos maiores escolhos, um dos maiores problemas enfrentados por todas as pessoas, principalmente médios ostensivos. Então, se o médium é vicioso, em torno dele, necessariamente, vão se agrupar os espíritos inferiores. E os espíritos bons vão aguardar o momento propício, a ocasião propícia, em que haja uma afinidade psíquica para poder se manifestar. Mas onde eles não podem se manifestar, eles não violentam os espíritos bons. E eles acabam se afastando. Então, os espíritos superiores, como a gente vai ver lá no capítulo 21 de Olímpicos dos Médiuns, item 2, 3, 1, eles sempre procuram encaminhar uma corrente de ideias úteis. Nas reuniões úteis, eles não se demoram. Eles não vão a essas reuniões. Porque sabem que a presença deles será inútil. Tempo desperdiçado em que poderiam estar trabalhando em outras searas. Mas, os espíritos superiores sempre comparecem nas reuniões sérias, mesmo que pouco instruídas. Mas, quando os propósitos que animam aquelas pessoas são os melhores. Mesmo que o médium não ofereça tantos recursos mediúnicos, a intenção, o propósito, o objetivo, isso é tudo. e naqueles grupos em que vige a ironia, a vaidade, o orgulho, eles não têm como ajudar o que fazer. Não oferece clima psíquico para poder manifestarem-se. Na obra Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emana, tem um item, um capítulo intitulado Três Atitudes, e Emana no finalzinho do capítulo vai transferir uma uma ouvitre, um conselho para os médiuns. Ele diz assim, médiuns, a orientação da doutrina espírita é sempre clara, o egoísmo e o orgulho são dois corredores sombrios inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência, em angustiantes processos obsessivos e só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Mas para isso é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo. Acima de tudo, é preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração. então isso é super importante para que a gente possa perceber que assim, para que a gente vença o egoísmo e o orgulho e aqui tomando também a nossa parte ainda que não sejamos médiuns ostensivos a gente a gente vai entrar numa rota escarpada. A porta é definitivamente estreitíssima. Só que nós precisamos persistir. A gente não pode desistir perante as primeiras dificuldades. os convites ao desânimo ao abandono à indiferença ao vício às abordagens insinuações insidiosas dos processos obsessivos que tentarão se estabelecer tudo isso são riscos reais. Então a prática da caridade e da humildade é repetidamente o que pode nos fortalecer a fim de que o nosso coração esteja mais afinado com a inspiração divina. Então essas observações elas são muito úteis e a literatura mediúnica é farta de dar exemplos sobre a atuação dos médiuns sobre o cuidado que os médiuns tem que ter. Por exemplo no livro No Mundo Maior pelo Espírito André Luiz no capítulo 9 Mediunidade Caldeiraro que é o instrutor espiritual da obra vai dizer o médium para ser instrumento relativamente exato transmitindo as comunicações menos anímicas ou seja menos do seu próprio ponto de vista subjetivo da sua alma do seu espírito e mais mediúnicas ou seja como carteiro passando a mensagem através do espírito comunicante para isso faz-se mister o refúgio frequente a moradia dos princípios superiores. Então Caldeiraro utiliza essa expressão para falar sobre os ideais exposados mais edificantes porque em geral a gente se demora muito no terra a terra médiums também precisam pagar boletos médiums também tem preocupações também se irritam enfim se chateiam tem um dia cheio no trabalho precisam dar conta de muitas coisas na vida e ainda mediunidade então definitivamente não é uma tarefa fácil mas o que nos arrima ou pelo menos pode fazê-lo é permanecer nessa configuração idealista para nutrir as suas esperanças em tempos melhores e no melhor de si mesmo inclusive nesse ponto gostaria aqui de colocar uma referência eu não sei se todos conhecem mais há um médico que tem especialização em neurologia e neurocirurgia doutor Nubor Orlando Facuri a primeira vez que eu pesquisei sobre ele já tem alguns anos deve ter uns 4 anos nessa época ele fazia parte do instituto de pesquisas projeciológicas e bioenergéticas de São Paulo doutor Nubor ele é formado em medicina especialista de neurologia e neurocirurgia e trabalhou durante 30 anos na Unicamp se tornando professor titular na década de 90 ele criou um departamento de neurologia na universidade e o primeiro curso de pós-graduação sobre cérebro e mente como enfoque espiritualista e a partir de então se tornou diretor do instituto do cérebro de Campinas fundado por ele mesmo em 87 hoje Nubor é conhecido no meio espírita de São Paulo de Campinas como pesquisador e expositor de temas da ciência espírita tendo desenvolvido estudos pioneiros em neurociência aplicada à mediunidade então aqui agora a gente vai fazer uma abordagem que ele já apresenta nas suas palestras que é sobre a neurofisiologia da mediunidade super interessante doutor Nubor vai dizer que os processos mentais eles são expressões do espírito com repercussões na estrutura física cerebral então os espíritos desencarnados coparticipam das funções cerebrais dos médiums de acordo com os recursos da fisiologia cerebral o processo mediúnico vai transcorrendo em regime de parceria com a assimilação das ideias do espírito comunicante e a participação cognitiva do médium é lógico que aqui a gente está falando não de um transe absoluto médiums puramente mecânicos como o de Stardec mas aqueles que ainda guardam uma consciência do que está acontecendo e aí ele fala da glândula pineal ou epífise que a gente vai se deter com mais detalhe a partir de agora entre a pineal e o restante do cérebro ele observa que não há uma via nervosa direta essa ação da pineal no cérebro se faz através de repercussões químicas e é a pineal o núcleo gerador da irradiação luminosa sensível à luz e a ação direta mediúnica se dá sobre a pineal então no livro Missionários da Luz bem antes dos médicos terrenos com todo o respeito que a gente reputa à medicina mas na obra Missionários da Luz capítulo 1 pelo espírito André Luiz já se tinha lá o nosso querido instrutor Alexandre no exercício mediúnico de qualquer modalidade a epífise glândula pineal desempenha o papel mais importante então um livro escrito mais ou menos na década de 40 antecipando conhecimentos que seriam mais tarde descobertos pela medicina através através de suas forças equilibradas a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera então isso é super interessante porque nesse exercício mediúnico nós temos a mente em operação não solo mas participando de uma interação estimulada através da pineal então a pineal é a glândula da vida mental o laboratório de uma série de elementos psíquicos produtora dos chamados hormônios psíquicos que está ligada à mente através desses princípios eletromagnéticos do campo vital comandando inclusive as forças inconscientes sob a determinação direta da vontade então meus amigos veja que formidável esse aparato fisiológico mediúnico e o quanto que a influência moral dos médiuns pode ser decisiva para o bom uso porque a gente também conhece os desdobramentos negativos da mediunidade mal conduzida na obra tormentos da obsessão pelo espírito monófilo ao menos de Miranda no capítulo de número 2 psicografia de Divaldo o sanatório esperança ele vai dizer formando verdadeiras legiões de alienados mentais que se agrediam uns aos outros chafurdando em paisagens de sombra e angústia constituídas por abismos de sofrimentos insuportáveis condoeu-se particularmente por identificar que muitos deles haviam recebido o patrimônio da mediunidade iluminada pelas lições libertadoras do espiritismo mas preferiram enveredar pelos dédalos da irresponsabilidade utilizando-se da superior concessão para o deleite de si mesmos e das paixões mais vins que passaram a cultivar olha a oportunidade preciosa perdida então a gente precisa ter muita atenção em relação a isso enfrentar as nossas resistências do exercício mediúnico a gente sabe como já falamos que é uma tarefa desafiadora que a gente tem muitos perigos que o despertar da mediunidade quase nunca é tranquilo mas a gente precisa junto com o exercício mediúnico trabalhar também para a nossa reforma íntima inclusive eu gostaria até de fazer aqui uma citação a Federação Espírita Brasileira assim que a gente se deu conta da pandemia pelo coronavírus soltou uma nota no seu site justamente não recomendando as sessões mediúnicas à distância e a observação que a Federação Espírita Brasileira fez foi justamente essa nesse período a gente pode aproveitar a impossibilidade da reunião presencial eu sei que em alguns estados isso já está se abrindo mas aqui pelo menos na Bahia a maior parte dos centros optou por permanecer fechado então a Federação Espírita lembra para essa importância de analisar nós mesmos de lidar com as nossas questões para que a gente possa de algum modo superar as nossas aflições os nossos conflitos e melhorarmos moralmente até para um melhor exercício mediúnico tem uma obra de Doreen Hughes não sei se eu vou pronunciar certo ele é da Califórnia ele escreveu em 1992 um artigo que saiu em muitas revistas de renome internacional relacionadas a medicina e psicopatologia em que ele diferencia os transes mediúnicos da desordem da personalidade múltipla de transtornos psicológicos e psiquiátricos então uma das coisas que ele vai dizer é que para os portadores de desordem de personalidade como a enigmática personalidade múltipla imagina Chico que eu estou rindo por conta da situação e do contexto imagina Chico que era um medianeiro tão permeável e que centenas de espíritos se comunicaram através dele para a psiquiatria analisar isso é complicado realmente ali são múltiplas muito múltiplas personalidades mas o diagnóstico diferencial das múltiplas personalidades para o transe mediúnico está justamente na dissociação com a consciência porque em geral mesmo no transe em algum momento há um certo controle por parte do praticante ou ele aqueceu para que a comunicação se estabelecesse então essa história de mediunidade desregrada o espírito chegou e aí a gente vai transferir a comunicação transmitir a comunicação é uma mediunidade que ainda precisa ser educada o médium tem controle pelo menos parcial da consciência e é interessante a gente pensar sobre isso porque há muita como é que eu posso dizer confusão entre alguns transtornos psiquiátricos e o exercício da mediunidade inclusive a partir de 1995 quando a APA Associação da Psiquiatria Americana atualizou o DSM Manual Diagnóstico Estatístico Estatístico de Transtornos Mentais e passou a incluir problemas espirituais e religiosos com uma nova categoria diagnóstica aqui no Brasil na USP em 1999 o NEPER núcleo de estudos de problemas espirituais e religiosos já era existente e passou a enfatizar o estudo e pesquisa de questões religiosas e espirituais como enfoque científico da psiquiatria e de forma laica ou seja não vinculado a nenhuma corrente filosófica ou religiosa e algumas das coisas que o DAPER descobriu até corroborando o estudo de Hilgs é que o indivíduo em transe mediúnico não se constrange com a experiência vivida os transes não implicam em incapacidade social ou ocupacional essa experiência geralmente tem curta duração as comunicações há um discernimento em relação a experiência então o médium sabe mais ou menos o que está acontecendo em geral há uma compatibilidade religiosa embora não seja determinante a ausência de comorbidades psiquiátricas em geral é assim que acontece controle ou certo controle sobre a experiência e a experiência é positiva num transtorno a experiência é sintomática enferma doentia desagradável causa prejuízo no transe mediúnico é via de crescimento pessoal e auxílio a outrem e tem outra referência que é doutor Jaider Rodrigues de Palmo eu não sei se vocês conhecem mas ele é um psiquiatra fenomenal de Minas ele é membro fundador da AMI Minas Associação Médico Espírita ele tem vários livros livros solo e livros que ele escreveu em conjunto e dentre esses livros eu cito aqui o livro Saúde Mental Relatos no Dia a Dia de um Psiquiatra Espírita e ele vai dizer temos observado que inúmeras internações em hospitais psiquiátricos se dão por uma falta de conhecimento dos aspectos mediúnicos e obsessivos tratando por meio da psiquiatria pacientes que não são doentes mentais também observamos pacientes mentais com patologias claras e definidas sendo tratados como médiums o que provoca resultados insatisfatórios diminuindo a oportunidade de mais cedo buscarem ajuda efetiva de profissionais da área esse diagnóstico diferencial transtornos obsessivos transtornos psiquiátricos ele demanda muito tempo e trabalho em equipe eu assisti uma entrevista com o doutor Jair e uma entrevista se eu não me engano de 2007 acho em que ele estava falando sobre transtornos de personalidade borderline e bipolar maníaco depressivo e aí ele estava explicando que o diagnóstico diferencial ele é bastante demanda bastante observação acompanhamento para que isso possa de certo modo se consolidar e nunca é uma resposta exata e ele falou uma coisa que me marcou que nenhum transtorno mental está completamente dissociado do fenômeno obsessivo nem que seja a auto obsessão então ele vai lembrar que muitas vezes o espírito vem com raízes inconscientes de conflitos existenciais relacionados a culpa ou outros complexos e esses complexos subjetivos acabam se expressando na vida presente e como nós somos antenas irradiantes como dissemos isso inevitavelmente vai nos fazer associar com outras mentes então por isso é importante que a gente nem demonize o tratamento psiquiátrico e nem fanatize achando que tudo é espiritual as coisas elas devem andar juntas o tratamento médico especializado ele precisa ser pelo menos consultado para que a gente possa analisar aquilo com calma talvez médiums mais experientes diretores de casa espírita que tenham mais tempo e desenvolvam por isso um tirocínio específico ali no ambiente espírita possam até ter até uma intuição ajudar a ver alguma coisa que possa de certo modo colaborar nesse diagnóstico mas a princípio a gente precisa passar pelo atendimento fraterno do centro e pelo pela entrevista com o médico então tem uma obra inclusive pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda Psicografia de Gevaldo Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos recomendo muito para quem gosta do tema a gente tem doutor Juliano Moreira na obra a gente tem Bezerra de Benezes e diversos outros especialistas que foram inclusive médicos e psiquiatras enquanto estiveram na terra e que eles formaram um trabalho em conjunto com uma clínica psiquiátrica no mundo corporal e eles no mundo espiritual tratando as questões obsessivas então tudo isso a gente também precisa observar quando a gente fala de mediunidade e no tema que a gente está tratando aqui da influência moral do médium o quanto que isso influencia na mediunidade pode parecer estranho falar isso mas a gente precisa entender que os nossos conflitos existenciais eles podem se desenvolver desde a vida presente através das dinâmicas nas quais a gente participa a gente pode ter vindo já com predisposições genéticas com uma compreensão psíquica que seja mais predisponente para o desenvolvimento de uma série de transtornos e é importante a gente falar sobre isso para que a gente não confunda talvez com mediunidade e pode haver médiums que também tenham transtornos e a gente precisa dar tratamento a isso até para que o exercício da mediunidade se dê de uma forma segura é importante a gente falar sobre isso mas sempre fica nas mãos de nós o fato de melhorar a nossa situação através do nosso aperfeiçoamento moral e aí gente já caminhando para as nossas considerações finais eu não posso ao falar de mediunidade esquecer do Pentecostes livro de Atos capítulo 2 versículos 1 a 4 diz o texto escrito por Lucas a pedido de Paulo quem gosta desses bastidores é só ler a obra Paulo Estevam pelo Espírito Emmanuel Paulo já estava no seu martiro a loja em Jerusalém prestes a ir a Roma preso na Torre Antônia recebe a visita de Lucas e pede a Lucas duas coisas que ele tome as anotações de Maria de Nazaré o que mais tarde virou o Evangelho de Lucas e que ele escreva sobre a vida e atos dos apóstolos que gerou atos dos apóstolos então ele vai narrar no capítulo 2 tendo-se completado o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu o ruído como agitar-se de um vendaval impetuoso que encheu toda a casa onde se encontravam apareceram-lhes então como línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles e todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia se exprimirem no livro Missionários da Luz aqui já citado pelo Espírito André Luiz capítulo 3 desenvolvimento mediúnico desculpe o instrutor Alexandre vai dizer mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo Luz Divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão e o azeite da boa vontade pura o pavio do amor cristão e o azeite da boa vontade pura é o que determina a influência moral do médium e que tem toda a relação com o seu exercício mediúnico é interessante a gente pensar sobre esse batismo pelo Espírito Santo que João Batista até fez referência e eu batizo pela água mas aquele que vem depois de mim batiza pelo fogo do Espírito Santo e Paulo de Tarso também fazia isso no momento em que ele batizava pelo Espírito Santo ele que era um médium poderosíssimo também despertava esses potenciais mediunímicos naqueles que tinham aquela predisposição orgânica como a gente viu aqui então minha gente diante da mediunidade a gente está perante uma seara de muito trabalho e esforço próprio a gente tem uma responsabilidade pessoal imensa nessa luta edificante o estudo ele é absolutamente necessário mas sobretudo nos colocarmos em experiências e é através disso que a gente vai auto aperfeiçoar e para finalizar termino com Emmanuel em O Consolador no capítulo 3.5.3 quando ele vai falar sobre mediunidade apostolado o primeiro inimigo do médium é o personalismo ou a ignorância o segundo é aquele que se convenceu quanto aos fenômenos sem se converter ao evangelho pelo coração então que nós possamos cuidar desses dois inimigos né que por incrível que pareça estão no nosso interior a presunção a vaidade afeiçoar a sua própria imagem ou a ignorância não estudar não desenvolver reflexões sobre o tema escolher permanecer indiferente e o segundo convencer-se dos fenômenos pelos fenômenos sem repousar o evangelho né descendo o evangelho da cabeça e colocando no coração então meus amigos é isso mais uma vez gostaria de agradecer a esse merecido convite parabenizar ao JPEC por essa linda semana espírita que Deus continue abençoando ricamente todos os esforços dessa casa tão querida ao meu coração que Deus abençoe pela caridade a todos que nos ouviram e que tudo isso que a gente falou possa tenha podido ser de alguma sorte útil que Deus nos inspire e proteja vamos agradecer Senhor Jesus te agradecemos por mais um dia pela oportunidade de reflexionar nos teus ensinamentos envolve-nos com tua santa e divina paz hoje e sempre ampara-nos com teu amor que o Senhor seja sempre conosco hoje e sempre que assim seja um grande abraço meus amigos e até a próxima e até a próxima e até a próxima Obrigado.